Sou traficante Tu vive disso? Já matei, roubei, destruí Sou sujeito a um Bicho solto Bicho solto, esse gui te me bater, mano Vou pegar um por um dos caras Pelo que eu tô entendendo Tu vai eliminar cada um deles Vou comer o coração deles Com farinha, eu usar pedi e te encher o caveira, mano Vou comer o coração deles Com farinha, mano Só pra eles me respeitarem, respeitar é ladrão Ele foi na cara de ladrão, mano Não foi de moleque, não, mano E com ladrão, como você faz isso? O que, mano? Vai dar de uma tapa na cara de ladrão? Que logo é assim que você vai exterminar Porque, olha, mano, um tal de Marcelo Amaral aí, mano Me deu um tapa na minha cara Eu mesmo fui, mano, exterminei Feito a casa dele E falta dois, que é o Amaral e o Rogério Vou arrancar a cabeça dos dois, mano Vou cobrar essa onda, sabe por quê, mano? Eles mataram um camarada meu Não me deixaram mais saguinho E eles são de que área? Eles são da cremação, mano Eu não tenho medo, não, mano Eu não tenho medo nem do capeta Imaginem dele lá Agora, eu tô vendo aqui Que tu foste atingido com facadas, né? Mostra aqui, Mauro, pra gente Como foi essa história aí? Quantas facadas? Chegou a atingir o teu destino? Como é que foi? Lá em Goiás, isso Dentro da favela Céu Azul lá, tá ligado? Com os caras doidos Conheci Mataram o meu padacho pra lá E seguinte, mano Eu tava lá, um cara me acusou Tá entendendo? E ter roubado ele duas vezes Me furou lá num posto lá Tá entendendo? Mas eu não falei nada, mano Eu fico calado Quando o cara quer pegar O cara fica calado Sabe o que vai acontecer, mano? Vai morrer toda a família dele Até o filho dele Pra ter exemplo Com que tipo de arma Tu vai fazer isso? Mano, eu prefiro matar ele com faca Cortar ele tudinho E levar a cabeça dele Puxa o caveiro e Zé Pirinha O que são essas pessoas? São o seguinte Um capeta, mano Que anda do meu lado É que, ó Que me guia e me guarda E me protege Tá ligado? Eu preciso dele, mano A vida que eu levo Vida louca Eu preciso é dele Não é de Deus, não, mano É do capeta Do meu lado Não se arrepende de nada? Não me arrepende de nada, mano Eu gosto de bater de frente Com polícia Com matador Com pistoleiro Tá entendendo? Tá vendo o char aí, mano? O char não tem nada a ver, mano O bagulho Tudo isso aí é meu, mano Tô sujeito a um de falar É, tá entendendo? Pra o presidente ouvir, mano Porque o seguinte Pensa que eu vou dar meu voto pra Dima Sabe pra que eu vou dar meu voto? O Manoel Joaquim, mano Admiro é vocês, eu, mano Trabalho de vocês É, RBA É, RBA Só não quero que vocês mexam comigo Faço trabalho de vocês Vocês estão sérios Vocês são trabalhadores Mano, bati aí Porta de emprego aí, mano Pra trabalhar em Belém Fecharam foi na minha cara, mano Falaram que eu não tinha esperança Que eu não tenho Não tenho mais jeito Que eu vou viver assim Por que, mano? Eu sou cidadão também Só porque Eu sou cidadão também